Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Vanessa, minha filha Yasmin. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer esse bolo aqui da Maracadasson, é o Floresta Negra, só que o bolo, a massa dele na embalagem mostra que é vermelha. Só que eu abri ele, e aí a massa do saquinho é bom, pra mim parece massa de chocolate, sabe? Mas vem bastante coisa assim, né? Bastante massa mesmo. E aí, a gente já tá com alguns ingredientes aqui, né? A nossa batedeira especial, é a batedeira da Mundial, ela é muito boa, eu ganhei ela de presente do meu padrinho de casamento, né? Minha madrinha do padrinho, e ela, assim, é maravilhosa pra bater, maravilhosa, e ela também vem em duas, né? Tem as duas opções de tigela, ela vem em duas tigelinhas. Então, assim, sujou uma, aí você precisa bater o recheio, o creme, uma ali, e tá com pressa e não tem tempo pra pegar a, lavar a outra tigelinha, aí você tem a segunda opção limpinha ali pra você, a mão, rápido e prático, né? E ela também vem com esse suporte aqui pra você derramar líquido, é, enquanto bate, né? Dificilmente eu uso essa opção, porque, na maioria das vezes, eu vou e já jogo o líquido ali na parte que tá batendo. É o costume, né? De ter uma batedeira mais simples, né? Que eu tinha uma batedeira, uma batedeira também preta, mais simples, e aí eu não tinha essa opção, e aí eu jogava direto, né? Aí, conforme a gente acostuma com o tempo, é pra pegar, pra fazer outras coisas, demora um pouquinho. E aí, mas tá bom. Hoje, vamos lá pros ingredientes, né? Como fala aqui, aqui atrás ele fala, Yasmin tá ansiosa, né? Yasmin, Yasmin, adora bolo, 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 uma delícia, né? É, eu amo cereja e bolo. É, lá, eu amo cereja e bolo. Quando a gente comprar pão doce, né? Aí a Yasmin, a primeira coisa que pega é a cereja e bolo. É lá, uma. Sim, já tamo aqui com o potinho que a gente comprou no mercado, a gente pediu 100 gramas, e dessas 100 gramas, deu 10 reais, né? O potinho do vidro tava saindo mais caro e aí vinha 200 e poucas gramas. A gente pegou assim, né? Que era mais pra confeitar. E agora vamos com os ingredientes aqui. Ele fala 100 ml de leite. A gente já tá com um copo metidor aqui. Aí ele fala 3 ovos, 100 gramas de manteiga ou margarina. Eu vou usar da Cremosi. Eu gostei muito dessa margarina. Principalmente pra fazer ovo mexido, o ovo frito. O ovo não gruda na frigideira. E olha que a minha frigideira não é antiaderente. Eu amei ela pra fazer comida, sabe? Essas coisas. Ela é muito boa mesmo. Amei. Aprovadíssima. Pra quem tá em dúvida e quer experimentar, eu recomendo, tá? E o que mais que eles pedem aqui? O leite que eu já falei e o ovo e a margarina. E a mistura, né? Aí depois a gente vai pros preparos do recheio e da cobertura. Aqui, eu comprei o chantilly. Deixa eu pegar pra vocês. O chantilly é dessa marca aqui que eu vou usar. Deixei. Ele tá bem geladinho, gente. Eu deixei ele no congelador e depois passei pra geladeira. O chantilly, né? E ele rende bastante. O sabor dele é uma delícia, uma delícia. É muito bom. Eu gosto muito dessa marca. Aí a cereja a gente tem, né? Que eu vou colocar por cima. A raspa de chocolate. Aí eu comprei de duas marcas. Eu comprei a... Eu gosto muito do chocolate ao leite. Eu comprei a do Garoto. E essa daqui, ó. A Hershey. Ela também é ao leite. Só que eu vou fazer uma ganache, né? Que tem aqui o creme de leite. Que é da marca Piracanjuba, que eu amo. Porque ele não tem, não contém, né? No caso, muito soro. E eu percebi que a consistência dele é mais firme do que qualquer outro creme de leite. Então eu gosto muito pra fazer uma ganache, ou alguma coisinha assim. Que eu preciso que mantenha ali na consistência. Não deixe tão molendo, sabe? E eu adoro, adoro essa marca Piracanjuba. E do leite moçadela também. Gosto muito. Aprovadíssima. E aí, eu também comprei uns granulados, né? Só que esse daqui é aquele confete de chocolate, né? Da marca Vadori. Vamos dizer, né? Que é o M&M ali, né? E é uma... Ai, gente, como é que é isso? Isso aqui é muito bom. É uma golosema maravilhosa, né? E aí, eu vou jogar ele por cima. Não vai ficar tão fiel como na foto, tá? Não vai ficar tão fiel como na foto. Porque eu vou modificar aqui a receita um pouco. Então, eu vou colocar um ganache no meio. Que eu vou repartir o bolo. Jogar uma ganache ali. Ainda vou, além do chantilly, da raspa de chocolate. Vai ter a cereja. Vai ter os M&M, né? E aí, bora colocar os ingredientes aí, filha? Bora! Bora! Deixa eu medir as coisas aqui. E aí, eu vou filmando por parte pra vocês. Então, ajudante Yasmin, vamos lá pelos ingredientes, né? É. Vamos começar pelo leite? O que você acha? Pode ser? Eu acho que é uma boa ideia. Uma boa ideia? Ou será que é melhor começar logo pela parte da farinha e dos ingredientes? O que você acha? Eu acho que é da farinha. Ah, você acha que é da farinha? É. Pode ser também, pode ser. Vamos começar então a colocar pela farinha. Quem é confeiteiro ali, profissional, tem uma ordem certinha que segue ali, né? Mas aqui é caseiro mesmo. A gente faz tudo misturado e põe tudo junto. E no final dá certo. Eu vou cortar! Coloca a farinha com cuidado. Esse aqui eu já levantei. Eu tiro aqui, ó. Tiro. Aí eu tiro. Aí você coloca toda a farinha. Com cuidado. Isso. Eu posso colocar muito? Pode colocar tudo, né? A gente vai usar tudo. Aí. Bate o sequinho, né? Aí. Eu vou deixar aqui no cantinho e depois eu jogo lá no lixo. Deixa eu mostrar pro pessoal como que é a massa. Parece massa de chocolate mesmo, né? Olha aqui, ó. Marronzinha. Parece. Ó, que cheirinho bom, né? É. Agora vamos pôr o leite? A massa parece terra. Parece terra. Colocamos o leite que pede na receita 100 ml. Agora vamos pros ovos. São três ovos. Tá. Tem que bater o ovo, né? Eu sei como bater o ovo. Sabe? Não. Não? Eu vou bater o ovo. Aí você vai conversando aqui com o pessoal como que eu bato o ovo pra gente colocar ali, tá? Tá. Então, eu amo ml de cereja, pipola e chocolate. Pronto. Já peguei os três ovos que pede, né? Tô com medo de acabar derrubando. E as minhas podem pôr lá o ovo. Isso. Os três ovos. E aqui também, o último ingrediente é a manteiga ou margarina, né? Aí aqui ele pede cinco colheres de sopa. Como a minha manteiga está nova, eu vou ter que abrir ela. Eu amei essa manteiga, super aprovada. Eu tenho um vídeo que eu fiz dela, dessa manteiga. E eu já tô já no segundo pote, já comprando, porque gostei. Gostei da bichona. Bichona. Põe lá. Uma colher. Deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar. Então, eu vou tirar a manteiga. Foi? Deixa eu tirar aqui, você vai colocar pra mim. Você tá contando as colheradas de manteiga? Que fala que é cinco. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Última colherada, né? É. Quer bater? Bate demais. Tô tirando a manteiga da manteiga, mãe. Tirei. Tiro. Pronto. Agora deixa eu mostrar aqui, antes de a gente começar a bater. Que a cor da... Olha, mudou a cor. É, mudou. A cor do bolo, da massa do bolo, né? Que o bolo vai ficar pronto. Mudou. Ela tá um pouco vermelhada, um pouco rosa, né, filha? É. Mudou um pouco. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Parece. Aqui, ó. Não vai dar pra mostrar. Eu tô com medo também de derrubar. Mas agora vamos bater. Tem que apertar ele. Apertou. Baixou. Então, bora misturar. Bora misturar. Pode colocar no dois. Deixa eu chegar aqui na próxima pra vocês verem. Enquanto a massa do bolo vai batendo ali, já vou montando, né? Um pão da forma. Aí peguei aqui um pouquinho de manteiga. Peguei farinha também, né? E misturo com um pouco de açúcar. Pra bordinha do ovo, né? Ficar mais decinho e crepente. Aí a gente vai montando. Essa minha forma aqui, ela é... Ela é formada de coração, né? A minha é linda. Faz oito anos que eu tenho ela. Por isso que ela tá meio arranhadinha, sabe? Porque às vezes você vai... É... Acaba... Arranhando com o tempo, né? Conforme você não monta... Monta ela, né? Perfei e deixei ela aqui. Pra mim, na hora de apertar o bolo, acaba arranhando ali, né? Aí acabou. E eu não tenho estragado ali. Nela, tirando essa parte aí dela. Aí, tá? Não tá muito monta, né? Acho que não monta, né? Monta, mas assim. Bem, de feitinho. Bastante manteiga. Pra ela não com o risco de grudar. Se eu fosse um antiaderente, melhor ainda, né? A minha dizia que era antiaderente, mas... Na hora de usar, não achei que era um antiaderente assim, não. Então... Em formas melhores. Vou colocar... Uma... De açúcar. Essa daqui é de sopa, tá? Uma coisa que eu pego de açúcar. E a outra de farinha. Aí, o que sobrar, você volta, ou volta pra aquele pote que você vai usar. Uma outra, ou pra outra coisa que você vai usar, né? Por exemplo, se você for usar pra fazer mais boa, vai ser colocando um pote ali separado. E aí, você vai usar pra aguentar ou jogar na... Na sua roupa. Tá aguentando. Ok? Bem certinho. Deixa eu cair a mão pra fazer um chão. Cai. Cai. Tô mal. Hoje eu vou fazer no forno, né? O forno elétrico. Aí, eles pedem pra temperatura estar a 180 graus, né? Pré-aquecido ali. Aí, aqui eu coloquei na opção pra esquentar embaixo, em cima. E aí, agora que eu vou colocar ele no forninho, eu mudei a opção. Só pra esquentar embaixo. Porque ele já tá por inteiro, já pré-aquecido. Aí, aqui, quando faltar 15 minutinhos ou 10, aí eu mudo só pra essa temperatura pra dourar em cima. Aí, embaixo, já vai tá feito, né? E aí, ele vai dar aquela crocância em cima. E aqui, também, precisa mudar, que eles pedem na receita, pra deixar de 30 a 45 minutos. Vou deixar 30 e o restante, eu vou deixar mais 15 ou 10 aqui. Só pra dar uma douradinha em cima, né? Pra terminar ali. Mostrar a massa do bolo pra você. Ó, como que tá a massa. E aí, ela tem um cheiro bem gostoso. Ela tá com um cheiro de cereja. A hora que eu abri a embalagem, me lembrou muito um cheiro, assim, de baumilha, né? Um cheirinho doce, gostoso. Mas, agora, a hora que eu tava batendo ela, subiu um cheiro bem gostoso ali de cereja mesmo. Bom, eu já separei as cerejas que eu vou usar em cima, né? E essas daqui eu preciso picar, pra fazer ela render, né? E ter o sabor de cereja em todo o bolo ali, né? Na hora que eu for rechear. Aí, eu vou cortar elas, deixar elas bem picadinhas. Tá um cheiro, gente, tá um cheiro muito gostoso de cereja. Um cheiro muito gostoso, assim. Essa massa de bolo, dá só, tá demais, tá incrível. Eu super recomendo pra vocês, tá? Tá fazendo ali, hein? Não só pra vocês comerem na casa de vocês, né? Pra vender também, né? Uma massa ali, diferenciada. Deixa bem picadinho. Daqui a pouco, eu vou precisar dele ter o chocolate no micro-ondas, fazendo ganache. Eu derreto ele com creme de leite, né? Joga a barra de chocolate em cima. Vou mostrar pra vocês. Aí, vocês sempre leem o manual, né? Que tá escrito na embalagem, pra seguir direitinho, tá? E o meu forninho já apitou. Que também já deu o tempo ali de 30 minutos. Ó, meu forninho já apitou e já desligou, né? Porque já deu o tempo ali dos 30 minutos. E eu preciso deixar os 15 ou 10, se você preferir. Só pra pegar ali a opção dourar, né? Que é a opção de cima. A função dourar, que é pra deixar a massa douradinha. Aí, eu vou tirar dessa. E vou mudar aqui, ó. A temperatura ainda tá na mesma, né? Que é o que eles pedem. Tá aqui. Bonitão. Já tá grandão. Um cheiro maravilhoso. Acabou que ele sai. Eu mostro pra vocês que agora não pode mexer, tá bom? Mas, é isso. Não esquece de sempre tá lendo e seguindo as orientações certinho pra não ter erro. Não dá nada errado, tá? Ó. Aqui as cerejas já estão bem picadinhas. O que vai aqui vai ser no micro-ondas, que eu vou deixar 30 minutos. E depois eu venho e deixo mais 30 minutinhos. E, Yasmin, me ajuda aqui. Pode pôr as barrinhas de chocolate que eu já piquei. Pode pôr tudo, tá, filha? Tá. A gente ama fazer bolo aqui em casa. Ama chocolate. Então, a gente sempre tá fazendo uma ganache de chocolate. A gente pica uva, né, filha? É. Um orango. Ai, que uma delícia. É muito bom. A gente ama chocolate. A gente ama bolo aqui em casa. Não tem como resistir. A gente sempre tá ali fazendo. É minha ajudante essa Yasmin, né, Yasmin? É. É ajudante. Eu amo ser ajudante do papai e da mamãe. É mesmo. Poder ficar esbovo. A minha mão tá um pouquinho vermelha. Devido a eu ter picado a cereja e ficou um pouquinho vermelhinho. Mas eu também já aproveitei e já lavei toda a loucinha daquilo que eu já sujei. Pronto. Vou deixar aqui o chocolate derretendo, né? Deixar uns 30 segundos que eu falei pra vocês. Ó, aí você deixa 30. Aí você tira uns 30 segundinhos, né? Mexe. E deixa mais 30 se precisar, tá? Aqui, ó, o meu já tá bem derredidinho. Então, eu já tinha deixado só 30 mesmo. Vou dar uma misturada aqui. Aí eu já mostro pra vocês. Pera aí. Aí se eu precisar colocar mais 30, aí eu mostro pra vocês também. Dá uma misturada, pera aí. Ó, a Yasmin tá me ajudando aqui, que eu não tava conseguindo. Aí agora ela tá segurando a câmera. Tá mais fácil. Aí eu vou misturando. Só tinha deixado só 30 segundos. Aí se você ver que precisa deixar mais 30, aí você deixa. Aí você mistura bem. Se você achar que precisa de mais creme de leite, você põe também, tá? Aqui eu achei que além de precisar de creme de leite, tem umas pelotinhas ainda grossas do chocolate. Então eu vou deixar mais 30 segundinhos. Pra ele mexer mais, tá? Já vou. Bom, tá bem misturadinho. Eu deixei ele mais 30, né? Mais 30 segundos no micro-ondas. E eu peguei um pouquinho de essência que eu tenho na minha geladeira, tá? Eu tenho dessa marca aqui. Aí aqui, além de deixar bem cheiroso, né? Que a essência de baumilha, né? Acaba deixando bem cheirosa a casa. Vai saborizar ali também. Aí você conta quantas gotinhas você quer. Vai experimentando. E vai ali adaptando o sabor. E baumilha, gente, o cheiro de baumilha é maravilhoso, né? É uma coisa assim que fica pela casa, pela rua, né? Se eu sair lá fora, eu tenho certeza que vai ter esse cheiro maravilhoso do bolo de cereja. E esse cheirinho de baumilha. É uma delícia. Deixa eu cimentar. Vamos ver se eu ia precisar por mais. Nossa, tá muito bom isso aqui. Tá muito bom. Aí isso aqui eu vou deixar esfriar, né? E agora eu vou... Pra... Partir o bolo que eu vou mostrar pra vocês. Como eu vou partir ao meio pra poder jogar o recheio. Eu já volto. Ó, gente, o bolo. Tá vendo a casquinha dele? Ai, gente, isso aqui tá um cheiro tão gostoso. Tá tão bonito. Peguei aqui a minha tábua de vidro. Mas aí vocês pegam o que vocês têm, hein? Pode ser uma tampa grande. Pode ser também... Ó. Essa parte acabou dando uma adorada. Tô sentindo ele morninho. Deixa eu cortar ele aqui. Que eu vou precisar colocar a outra ponta dele na fatia. É. Aonde eu vou montar. Vai ser lá em cima na parte do vidro. Uh! Eu acho que a gente vai colocar o chantilly aí. Aí dentro. Olha só a outra parte. A outra parte tá aqui. É. Agora eu vou mexer ele. Ó. A caldinha tá bem cremosa. É. Porque acabei colocando creme de leite. Mas aí acabou colocando creme de leite demais. Tá gostoso. Mas o problema é que acabou ficando aquela ganache mais mole, sabe? Não ficou aquela ganache um pouco mais consistente. Eu vou colocar a câmera mais em cima pra vocês verem o que a mamãe tá colocando aí. Mas o bom é que você põe um pouco mais de creme de leite. Que aí também rende, né? É. Aí acaba rendendo também. Isso é para chocolate. É chocolate. É chocolate derretido, né? Só que aí você coloca creme de leite também. Porque além de derreter. Fica aí uma coisa mais cremosa. Não fica tão, tão doce. Que nem se você fosse fazer um brigadeiro, né? Um leite moço. Aí fica uma coisa mais equilibrada. Aí você vai espalhando, ó. Vai espalhando tudo. Bom. Gente, isso aqui tá um cheiro tão gostoso. Tá muito bom. É. Aí daqui a pouco eu e as minhas a gente vai fazer a nossa sessão cinema, né filha? É. A gente vai pegar refrigerante, fazer umas pipoquinha pra gente, né? É. Comer umas pipoca. É. Você vai querer rapar o potinho? É. Quando a gente terminar de comer a pipoca, sabe o que vai ser de sobremesa? Hum. O bolo. Ó a cereja, pessoal. Ó a cereja picadinha. Aí você vai jogando, espalhando bem. Qualquer coisa, você pega de pouquinho em pouquinho, né? Que aí você vai ter mais certeza que não vai cair tudo só de um lado só, né? Aí você vai pegando, espalhando, tá? Pra todo mundo comer cereja no bolo. Ó, filma aqui pertinho, Yasmin. Que eu vou precisar... Ai, gente, coisa linda. Tá lindo, lindo, lindo. Mas vocês estão vendo que a massa tá um pouco meio vermelha, com um pouco meio marrom, sabe? Mas tá lindo, tá lindo. É. Façam, eu recomendo. Eu ainda tenho que, agora, ir pra parte de bater o chantilly. E a minha ajudante, Yasmin? É. Vai colocar o chantilly por cima. Uhum. A gente já volta. Aqui, eu já coloquei o chantilly. Vou bater ele. Vou precisar, agora, fazer a raspa do chocolate. Só que, o que acontece? Eu não tenho aquele molde bonitinho, né? Que o pessoal usa da confeitaria. Aí, eu vou tentar com esse aqui. Eu paguei bem baratinho, o rapaz do metrô. É, shopping, metrô, trem, né? Que eles falam. Tava vendendo e ele vendeu a 5 reais. Tava lá, demonstrando, né? Todas as funções. E aí, achei interessante. Comprei, né? Paguei bem baratinho, 5 reais. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Merda. Dá uma saspinha bem pequenininha. Deixa eu ver desse lado se eu consigo. Não. Só na lateral que ele vai. Vou sofrer, porque a raspa tá saindo bem pequenininha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês mais de perto. Ó. Ó. Tá bem pequena mesmo. Deixa eu ver se eu consigo de outra coisa. Tem uma outra coisa aqui. Pera aí. Bom. Eu peguei esse daqui. Ai, tomara que agora dê certo, né? Que a raspinha sai um pouquinho mais bonitinha. Tá saindo assim, ó. Tá bom. Eu achei que tá melhor que a outra. Não sei. É porque a outra, toda vez que eu pego ela, ela tá tão fina e frágil que ela já vai desmontando. Essa daqui ainda tá um pouquinho mais grossa. Eu vou fazer com essa daqui mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como que ela tá saindo. Ó. Essa daqui é incel. Ah, meu Deus. Será que vai dar certo? Tá difícil, hein? Tá quebrando tudo. Eu vou fazendo aqui rapidinho, gente. E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês.